Acho que é bom sinal Kiko Dinucci é o meu conselheiro nessas horas Não há mais derruba Não há mais derruba Não há mais derruba Tem dinheiro? Não tem Tem talento? Não tem Deu risada? Não deu Pegou? Mordeu Beijou? Sonhou? Pois a mão não Então perdeu? Então já deu? Então passou A sua vez Não há mais a funda Não há mais a funda Não há mais a funda Tem dinheiro? Não tem Tem talento? Não tem Deu risada? Não deu Pegou? Mordeu Beijou? Sonhou? Pois a mão não Então perdeu? Então já deu? Então passou a sua vez Não há mais derruba Não há mais a funda Não há Não há mais a funda Entropela a casa num raio de luz Anjo de pecado, um estrago, um pedaço Um arranjo de astros no céu que ele quis Anjo sonhado, danado, gozado Um palhaço dourado que me faz sorrir Que me fez chorar outra vez Que me faz até duvidar Que anuncia um tempo melhor Que parece que vai voar Que não para de parecer Menino lindo, tem como Menino lindo demais Meu anjo que vir nascer Esse prato que anuncia Um amor de amor Esse anjo tem asa, tem boca de anjo Tem olhos na cara de anjo azuis Anjo terrível, fantose, fantasma Entropela a casa num raio de luz Anjo em pecado, um pedaço, um estrago Um arranjo de astros no céu que ele quis Anjo sonhado, danado, gozado Um palhaço dourado que me faz sorrir Que me fez chorar outra vez Que me faz até duvidar Que anuncia um tempo melhor Que parece que vai voar Que não para de parecer Menino lindo, tem como Menino lindo demais Meu anjo que vir nascer Esse prato que anuncia Um amor de amor A primeira se chama Não há mais derruba Uma canção meio do Nuno Essa última se chama Um amor de morrer Que a minha e do clima